Vou contar um episódio que aconteceu nesse jogo. Já estava 7x0, 7x1. O Ozil aparece cara a cara comigo. E ele chuta para fora. Só ele. Era o oitavo gol, tá? Só que ele vira muito o pé e a bola sai. Cara, o Schwanstein dá um pique do meio campo. Vai até ele. Dá-lhe uma dura. Obviamente eu não entendo alemão, mas eu entendi. Foi uma dura cobrando ele porque ele não fez o gol. 7x1. Então, para tu ver a seriedade dos caras, o respeito deles pelo Brasil, ela chegar assim, meu irmão, vamos pisar na cabeça e vomitar. Mas e a história que eles falaram que iam dar uma segurada, era o que alguém pediu para dar uma segurada. Pô, que segurada foi essa? Ué, virou 5. Não, eu estou te perguntando por que tem essa história. Segurada, hein? Porque alguém falou, porra, pega o Dante, que jogava na Alemanha, eu acho. Isso é histórico. Se tivesse que fazer o oitavo, não, de carinho fazer. Você não mandou o Schwanstein tomar dentro, não? Porque ele ficou querendo fazer oito. Vai dormir, Schwanstein. Está sem força, já psicológica. O que é isso?